Ó rapaziada, é o seguinte, começando mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, se você assistiu o último vídeo do canal, você já sabe o que aconteceu né? Eu depositei 2.400 dólares aqui no csgo.net e na primeira tentativa minha, na faca que eu queria pegar, deu certo e a gente lucrou tipo quase o que a gente depositou. Então agora vamos continuar e vamos tentar pegar mais coisa, e no último vídeo aí tem sorteio de uma faca bem top pra vocês, então se você não assistiu o último vídeo já corre lá, é o sem ser esse, que o título é 31 dólares virou uma, vai ter que ver pra saber. Então guys, eu estou aqui ainda com o que restou de saldo, que é mais do que eu depositei tá? Se você quiser depositar aqui no csgo.net, utilize o cupom GODI, o cupom GODI te dá 40% de bônus no depósito, então tipo se você depositar 10 dólares, vai entrar na sua conta 14, vale muito a pena usar o cupom pra ganhar esse bônus, e além disso você ainda participa do sorteio mensal. O sorteio mensal é de 10 facas talon, e pra participar é só usar o cupom GODI no csgo.net e preencher esse formulário, o link do formulário tá na descrição, e cada dólar depositado é um ticket no sorteio. Vamos lá rapaziada, vamos tentar aprofitar mais, eu estou aqui em live, twitch.tv barra saldo, e vamos tentar ganhar agora outra coisa. Essa AK dourada, velho, eu me amarro nela, eu já tenho uma dessa, mas não recuso outro, ok? Não recuso outro. Não recuso de forma alguma. Sendo muito sincero com vocês, 1% de novo vai ser muito difícil. Eu acho que dá pra gente ir em umas skins mais baratas, com uma porcentagem um pouco maior. Tipo essa Red Maze, vamos tentar ela com 1% só pra ver, né? Tá, tá ligado? É uma luva top, que vai combinar com a minha Butterfly Emerald, que eu ganhei na Valve. E tipo, a gente não gasta tanto pra tentar pegar ela. 5% nela, vamos. Parou! Chama, chat, é isso! Nossa senhora, na bita! Na bita, não passou nem agulha, pô. Não passou nem agulha. Gord, gord, gord. Aí ó, pegamos a Red Maze aqui, ó, 465 dólares. Aí agora o que a gente vai tentar fazer aqui, só pra tipo, tá ligado? Naquele pique. Segundo skin que pegamos aí. Já pegamos um total de mais de 2 mil dólares, totalizando tudo que a gente já sacou. Vamos tentar só mais um aprimoramento nesse vídeo. Porque aí, no próximo vídeo do canal, tem a continuação da saga. Basicamente, iremos tentar pegar skin todo o vídeo. Vamos tentar aqui, ó. Mano, foda-se. 200 dólares. Não, 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 não. Tá ligado? Vamos gastar esses 200 dólares em várias tentativas pra tentar pegar essa Huntsman. Primeira tentativa. Falhou. Vamos tentar ela de novo. Mais 70. Falhou de novo. Que agora a gente tem 64 dólares. Se falhar também, tá ok. Já ganhamos o que a gente queria. 64 dólares. Pimba. Pior que agora eu quero essa Huntsman, irmão. Papo 10, eu quero essa Huntsman. Não vou parar até eu pegar ela. Ai! Tô louco nessa Huntsman agora. É nossa, é nossa, é nossa. Mano, isso aqui tá muito bom, papito. Guys, pegamos então uma Huntsman Gama Doppler e uma luvinha Red Maze. E agora, ó, 45 dólares pra eu tentar pegar uma faca pra vocês. É isso. Se eu pegar, a faca é de vocês. 45. Tá lá. É, chat. Chama. O último vídeo do canal tem uma faca pra vocês, que no último vídeo deu certo. Vamos esperar chegar aqui essas duas skinzinhas naquele pique. Guys, chegou a faquinha. Já vamos aceitar aqui. Hum, olha isso. Stat Track Factory New. Chama. Já chegou a faquinha. Ela vale a bagatela de... 2.141 reais. Um novo... Nossa Senhora! Caralho! Olha isso, irmão. Você é louco? Que faquinha maravilhosa, velho. Vamos ver ela lá dentro do jogo, rapidão. Se liga. Caralho! Olha isso, clã. Top demais, hein? Top demais essa faquinha. Eu gostei pra caramba. Ó, guys. Voltou a luvinha aqui. Vamos pegá-la. Hum... Como vocês estavam falando de fade, fade, fade. Eu vou pegar essa Ursus Fade. Vamos esperar essa Ursus chegar. Chegou a faquinha, guys. 458 dólares. Chama. Tá aqui, ó. Veio Minimal Wear. Tá, vamos ver se a gente vai aceitar ela, velho. Load 0.07, mano. Não tem desgaste nenhum. Agora vamos ver quantos por cento fade ela tá. Mano, é uma faca 90% fade, velho. Veio Minimal Wear? Veio. Mas acho que vale a pena a gente aceitar ela sim. De encomenda, o povo tá pagando 2.200 reais. Nossa, se eu quiser vender agora na Steam, 2.200 reais. Pô, tá agora. Mano, então é isso, guys. Hoje conseguimos... Hoje, no caso, agora, conseguimos pegar essa faca de 2.141 reais e essa outra faca de 2.200 reais. Então foi mais de... Vamos arredondar aí uns 4.300 reais, né? Uns 4.300, 4.400 reais. Pegamos aqui no csgo.net agora. Com certeza já estamos próximo do que a gente depositou. A gente depositou 2.400 dólares. Passamos, passamos. Mano, eu já passei do que eu depositei. Eu já passei do que eu depositei nas skins que eu retirei aqui já. E ainda tenho 2.755 dólares pra tentar o Profit. E você que está assistindo aí no Yutoba, no Yutoba, continue assistindo os vídeos aqui do canal. Que os próximos vídeos vai ser gastando o restante do saldo. Então, se inscreve no canal, deixa o like e comente. Comente bastante. Não se esqueça de assistir o primeiro vídeo dessa saga. É o último vídeo que tem aí no canal. Então é isso, meus lindos. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho